Fala pessoal, bem-vindos no canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor, tudo bem? Bom, e o nosso tema agora é... Essa pessoa vai se reaproximar de você? Você vai mentalizar a pessoa e vamos descobrir se essa pessoa vai se reaproximar de você, tá pessoal? Quero agradecer a todo mundo que tá dando seu like no canal, tá compartilhando os vídeos, todo mundo que tem colocado os vídeos no grupo de Facebook, WhatsApp, gratidão total. A medida que o canal cresce, vocês são os maiores beneficiados, porque aumentam as tiragens, eu faço, trago mais tiragens pra você e logo logo as nossas lives vão começar, entendeu? Vai ter dicas de banho, vai ter dicas de simpatias. A medida que o canal for crescendo, eu vou trazer mais coisas para o canal, tá bom pessoal? Bom, quero falar também do nosso Instagram, Enigma do Oriente. Vai lá, se inscreve no Instagram, Instagram famoso. Muita gente gosta do nosso Instagram lá, Enigma do Oriente. Bom, lembrando gente, são mais de 50 mil pessoas assistindo os vídeos, então não tem como combinar com todo mundo. O grande segredo é você ouvir a mensagem, adaptar na sua situação e acreditar. Com isso, você está emanando boas energias para o universo e você está abrindo os seus caminhos automaticamente, tá bom? Mas se mesmo assim não combinar com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço ou que é magia. Bom, haverá a aproximação dessa pessoa? Será que ela vai se reaproximar de você? Montinho 3, a pedrinha marrom. Montinho 2, a pedrinha azul. E o montinho 1, a pedrinha verde. Se haverá a aproximação dessa pessoa? Vamos ver. Afastei as duas opções. Vamos na opção número 1, a pedrinha verde. Se haverá a aproximação dessa pessoa? Vamos ver, pessoal. Canal Enigma do Oriente. Mentaliza a pessoa, tá, gente? E vamos descobrir se ela vai se reaproximar de você. Para você que escolheu aqui, essa opção número 1, preste bem atenção. Essa pessoa tem muito medo na vida dela, ela tem um arrependimento por alguma coisa que aconteceu entre vocês, tá? Ela está passando por uma fase difícil, tá? E eu vejo essa pessoa muito angustiada, está sofrendo, tá? Vejo que ela vai, sim, querer se reaproximar. Por quê? Porque eu vejo aqui ela buscando um equilíbrio, tá? Para trazer uma solidez, para fazer as coisas diferentes, tá bom? Essa pessoa vai querer uma segunda chance com você, sim. Está arrependida, tá? Essa pessoa é uma pessoa que, ela acredita numa renovação entre vocês. Ela acredita que ela pode, sim, consertar o erro que foi feito aí, o que ocasionou essa separação, esse bloqueio aí entre vocês. A maioria das pessoas aqui estão bloqueadas, estão totalmente afastadas, tá? Só que eu vejo que essa pessoa vai trazer uma mensagem positiva para você, vai trazer notícias, tá bom? Ela teve algum tipo de problema inesperado, está passando por momentos difíceis, mas vão ser superados. E ela, sim, ela vai, sim, tentar voltar para os teus caminhos, tá? Porque ela tem esperança de celebrar ainda com você, de ter um encontro amoroso com você. Ela tem amor por você, essa pessoa, tá? E por isso ela vai se reaproximar de você. Essa pessoa tem uma atração física muito forte e está cheia de desejo e vontade de te ver. E a intenção dessa pessoa é trazer uma estabilidade para vocês. É ter um reinício com uma estabilidade, tá bom? Ela vai se reaproximar. Para quem nunca teve nada, essa pessoa, só teve amizade com essa pessoa, essa pessoa vai permitir, sim, que vocês tenham uma oportunidade para algo mais, tá? É uma pessoa que ela vem lutando contra alguns problemas da vida dela, porém, ela vai se permitir, sim, uma grande mudança, tá bom? Canal Enigma do Oriente. Não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é o 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço, qualquer trabalho. Pessoal, atendendo pedidos para pessoas que não têm condições de pagar uma consulta completa, eu respondo 5 perguntas por um valor simbólico, tá? Só chamar o WhatsApp. A resposta é feita por gravação de WhatsApp, ok? Opsen 2, a pedrinha azul. Vamos ver aqui, a pedrinha azul, opsen número 2. Se haverá uma reaproximação dessa pessoa. Eita, tá pulando o baralho, hein? Vamos ver se ela vai se reaproximar de você. Pra você, meu amigo, que escolheu... Meu amigo, minha amiga, né? Que escolheu aqui a opção número 2. Haverá uma reaproximação? Certamente. Aqui é certeza absoluta. Por quê? Em vez de uma reconciliação, eu vejo que essa pessoa tem muito amor por você, a pessoa quer um encontro casual com você, ela quer deixar as coisas fluírem, ela quer um compromisso sério com você, vem pensando demais em você, tá triste antes de você. Você representa muito pra essa pessoa, tá? Eu vejo que vocês vão sim estar no caminho certo, vão sim estar junto novamente. Essa pessoa é uma pessoa que ela está pensando diferente, ela teve, está tendo uma grande transformação na vida dela, aonde ela tá descobrindo o seu real valor, a sua real importância na vida dessa pessoa, tá? Longe de você, ela fica totalmente confusa, entra em conflito, ela briga com ela mesma. Por quê? Tem um amor, gente. Aonde tem amor, não tem como. Não é tão fácil como as pessoas falam, né? Essa pessoa se afastou com você sentindo amor. Ela se afastou sentindo amor por você. Entendeu? Ela tá distante, mas ela não consegue esquecer o passado. Por quê? Porque você marca, você é especial. Por isso que ela se encontra arrependida e chora pelo leite derramado, tá bom? Vejo aqui que ela vai retornar sim. Essa separação aí, esse bloqueio, deixou essa pessoa mal. E ela volta. Volta e haverá reconciliação sim, tá? E veja, veja bem o que eu vou te falar. Essa pessoa tá com muita determinação pra tomar decisões, tá? Relacionada a vocês dois aí, tá bom? É uma pessoa que ela realmente agora vai voltar pro jogo dando as cartas. Vai voltar querendo mudança, querendo trazer uma melhora pra esse relacionamento aí. Seja qual for o tipo de relacionamento, essa pessoa tá vindo pra trazer mudanças, tá? E não vai, não vai mais perder a oportunidade. Essa pessoa até amou por você, gosta de você e descobriu esse. Mas se mesmo assim não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp é 2199-703-7548. Fazemos e desfazemos qualquer feitiço pelo que é trabalho. Especialidade e amarração amorosa, tá pessoal? Canal Enigma do Oriente. Opção 3. Vamos ver a opção 3? Se haverá uma reaproximação? Se haverá uma reaproximação. Pra você, meu amigo, minha amiga, que escolheu a opção número 3, se haverá uma reaproximação. Aqui eu te digo que essa pessoa tem muito medo de te perder. e vejo que você vai ter uma vitória por rendição. Ou seja, ela vai se aproximar sim. Porque você ganhou essa queda de braço. Essa pessoa não vai conseguir ficar longe de você, tá? Essa pessoa é uma pessoa que ela não consegue ficar longe de você. Pra alguns aqui, pode ser um triângulo amoroso, tá pessoal? Mas essa pessoa não consegue ficar longe de você. Pra algumas pessoas é um triângulo amoroso. Algumas. Essa pessoa, ela quer sim trazer uma notícia pra você. Essa pessoa tem muito apego a você. E longe de você, ela fica muito mal. Por um triângulo amoroso, essa pessoa tá decidindo por você, tá gente? Ela vai decidir por você. Ela quer o reinício. Ela tá muito no mental. Ela tá decidida que ela quer isso. Entendeu? Essa pessoa, ela está com o coração partido longe de você. E ela vai ter que fazer uma escolha. Por isso que eu falei que é um triângulo amoroso. Pra algumas pessoas. Parece que você bateu o pé, pediu pra ela fazer uma escolha. E ela vai ter que fazer essa escolha, tá bom? Pra quem não é triângulo amoroso, essa pessoa tem muito medo de te perder. Você é muito importante pra essa pessoa. E vejo sucesso e uma grande transformação que vai mudar toda essa história que você está vivendo relacionada a essa pessoa aí, tá? Eu vejo que essa pessoa, ela entende que com você ela tem muita satisfação amorosa. Eu vejo que ela tem uma paixão. Ela sonha com você. Aqui o desejo sexual é muito grande. E ela tem plenitude quando está ao seu lado. E tem amor também, tá gente? E vejo uma grande virada pra quem escolheu a opção número 3. Pra quem é triângulo, essa pessoa vai decidir por você. Porque você exigiu isso. Pra quem não é triângulo, essa pessoa aqui, ela volta pra sua vida porque quebrou a cara. Pronto. Falei. E tem amor por você, gente. E vai vir sim. Você vai ter uma vitória por rendição. Essa pessoa não aguenta ficar longe de você. E essa queda de braço, quem vai ganhar é você. Esse é o canal Enigma do Oriente. Mas se não combinou com a sua realidade, faça uma consulta particular. WhatsApp 21997037548 ne page", Vasco e conheço o升u. Vamos lá. Vávelo. Vamos lá.